Olá amigos e amigas de Olímpia e de todo o estado de São Paulo. Tenho a honra de receber aqui o nosso prefeito Fernando Cunha de Olímpia. Essa transformação que está acontecendo na cidade, o polo turismo, o desenvolvimento econômico. E um passo enorme, que é um sonho, um projeto, já a realidade do prefeito. Ele me apresentou isso no ano passado, no novo aeroporto de Olímpia. Recursos garantidos pelo governo federal. Inclusive aqui, Fernando, a sua luta, posso te garantir aqui, do remanejamento de recursos para o Ministério de Portos e Aeroportos, para a Infraero poder tomar conta e fazer, junto na sua parceria, todas as obras necessárias para o aeroporto. Então o aeroporto de Olímpia vai virar uma grande realidade na cidade de Olímpia e posicionar ainda mais o turismo. Obrigado, ministro. Eu agradeço mais uma vez. Estou aqui no Palácio do Planalto, no gabinete do ministro Padilha, que tem nos dado um suporte para que o aeroporto aconteça. Então a área está comprada, a licença ambiental está finalmente para autorizar a obra. O que houve foi uma transferência da outorga que está para acontecer, da outorga do município para o Infraero. Será, então, um aeroporto federal e, por isso, porque ele se transformou num aeroporto internacional. Então a Olímpia, que é o segundo maior destino turista do estado de São Paulo hoje, ele vai poder alcançar o Brasil e a América Latina. Então o aeroporto traz esse ganho, mas vai atender a região como um todo. Você pode ter certeza que é uma contribuição política do senhor, do presidente Lula, porque o estado de São Paulo vai ter um grande aeroporto internacional do interior e nós temos a felicidade de serem olímpicos, ministro. Eu quero fazer um agradecimento, viu, prefeito, ao Congresso Nacional, porque está ajudando o governo na garantia desses recursos. Um agradecimento especial a toda a bancada paulista, que também não me deu esforço de ajudar. O Fernando da bancada hoje, o deputado Arnaldo Jardim, sabe a importância de Olímpia. Luiz Mota, que foi relator no ano passado, sabe da importância desse projeto. Um momento todo nosso aqui do governo, a decisão do presidente Lula e o ministro Silvio de Portos Aeroportos, já absolutamente comprometido, já botou a infra-era preparada para a gente começar o mais rápido possível essa grande onda. Muito obrigado, beleza. Obrigado. Obrigado.